Abertura Olá a todos! Esta é mais uma parte do tutorial em vídeo da empresa Autodoc sobre a substituição de peças de automóveis. Ative as legendas antes de começar a assistir este vídeo. Obrigado! As ferramentas que precisa para a substituição. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí? 6. Retire o deslizando-o. 7. Retire o estrem do deslizando-o. 8. Engana o rei da ovo e da ovo e da ovo. E aí AUTODOC recomenda que você faça a mesma maneira como superarão. AUTODOC recomenda que o corpo ainda não se necessariamente acalse a calção de novos. 13. Instale a camada com a barulha do perio. 14. Fecha os segredores de restante da amortizor do perio. 15.éense títeter do perio. AUTODOC recomanda a namesgar dos perios. 17. Curace o perio em portugoso do perio em português. AUTODOC recomandou por ser manuten a desfas de vejo. 18. Comprima o perio em português. 18. Usa o perio em português. 19. Usa uma perio em português. 19. Usa a perio em português. 20. Usa a perio em português. Legenda por Sônia Ruberti Aproxima parte do deslizador da rodada Jr.17. AUTODOC recomenda que as prestar詞ista do deslizador da rodada Jr.17. 3. Descubra as ferro e baile de fijos. AUTODOC recomenda que você vai Busca Um P100 difference. 4. Retire um nascimento quacionamento de sopação. adaptive de sopação para geven do tab landas de sopação a puigna. 4. Experirtite aavie 판 Yesus P1. 24. Instale a cobrança de volta e desal 플� Ita. 25. Instale a cobrança de volta e desaligar a caixa de volta. 27. Instale a cobrança de volta. 28. Instale a cobrança de volta. 29. Instale a cobrança de volta. 30. Basta a cobrança de fronteira. Legenda por Sônia Ruberti